Olá amigos, sou grato pela atenção de todos, nesse vídeo vamos estar ajudando vocês a identificar a muda do achachairu boliviano vamos estar mostrando a diferença, tem um bacupari que é muito parecido, lembrando que o bacupari e o achachairu são gacine que as folhas são muito parecidas, tanto na parte de cima e na parte de trás da folha são parecidas mas antes da sequência no vídeo vou pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, ative o sininho para receber notificações e se gostou deixa aquele like, se for possível peço que compartilhem também, sou grato a todos pessoal, vou estar mostrando aqui a vocês um bacupari que tem a folha muito parecida com o achachairu aqui está até etiquetada, a gente gosta de botar etiqueta nessas mudas para estar mostrando vamos começar pelas características do achachairu, o achachairu quando vem só brotação ele vem com essa folha um verde bem clarinho, depois vai com um verde um pouco mais escuro e ela fica caída, como vocês estão vendo aqui, essa é uma característica dele, lembrando que outras gacine também fica com essa característica só que eu vou mostrar a vocês agora, é esse bacupari aqui, vou estar arrancando a folha dele e estar mostrando a vocês olha só, primeiro vou mostrar essa brotação, ele vem com uma brotação clarinha, quase parecida com a do achachairu mas depois ele vem ficando avermelhado, essa brotação não tem essa cor clarinha aqui que o achachairu tem eu vou até quebrar aqui essa brotação, quebrar a brotação e botar próximo da brotação do achachairu está vendo, tem diferença, mas como nem sempre você tem brotação nova para ver essa diferença e o que é que acaba acontecendo? acaba acontecendo isso aqui ó está vendo? como é que você vai identificar aqui qual o achachairu boliviano? para quem não trabalha com isso, para quem não tem as plantas e fazer essa comparação complicado né? e quando você vira o lado da folha aí é que fica mais complicado ainda são bem semelhantes então, essa aqui é o achachairu tá? tem uma diferençazinha muito mínima nas folhas né? a do lado esquerdo do achachairu tá? aqui ó, tem uma diferença mínima ela não tão tão andulada igual essa folha do Bacupari mas se você procurar aqui, você vai achar a ondulação ó olha como é que a natureza é, está vendo? essa folha, essa folha, ela está com ondulação isso pode confundir vamos voltar para a parte de trás agora ó tá? muito semelhante se você ver as nervuras da folha muita, mas muita semelhança mesmo está vendo? a coloração é um pouco diferente a do achachairu aqui está um pouco mais escura mas se você vir aqui também na muda olha só está vendo? você vai achar a folha mais escura isso aqui é Bacupari essa aqui está na minha mão Bacupari essa aqui é Bacupari, está vendo? então a principal diferença que eu consigo ver aqui entre o Bacupari e entre o achachairu é essa aqui que eu mostrei para vocês ó a brotação nova depois que essa brotação aqui cresce ela fica grande e ela fica também um pouco pendida igual a do achachairu mas ela tem a cor diferente então quando você for comprar você não tem pressa se na sua cidade aí tem espera vir uma brotação foi esse verde bem clarinho ó diferente da outra não é vermelha essa aqui chega a ser vermelha e depois você vê que a folha fica assim caída tá? e você comprar de alguém né? de alguém de confiança de alguém que te dá essa garantia que é o achachairu tá? contra outra coisa que também eu vou estar mostrando a vocês é sobre a seiva vou escolher uma aqui aleatoriamente uma folha mais velha para ver se eu consigo extrair a seiva melhor aqui ó né? porque alguns vão pela seiva que tem uns Bacupari que tem a seiva amarela esse aqui a seiva é branca tá vendo? tá vendo? tá molhadinho ó ela não é ela não chega a ser leitosa é branca mesmo transparente agora vamos ver a desse Bacupari aqui né? onde eu vi que a folha é bem parecida e já vi em vários lugares vendendo aqui na minha cidade como se fosse o achachairu vou apertar bem aqui também é clarinha pessoal não é amarela como vocês podem ver tá bem difícil isso aí seiva é assim mesmo as gacinas no inverno é bem complicadinho mesmo mas você vê que ó que é branca tá vendo? aqui ó aqui tem um pouquinho de seiva ó é branca ela não é amarela tá? então fica atento nisso aí um detalhe bem simples né? essas mudas aqui foram mudas de frutos que eu consumi eu meu filho minha esposa e alguns clientes aqui que provaram desse achachairu eu mesmo fiz essas mudas lembrando que essas mudas aqui são vendidas a 20 reais tá? temos essas mudas de achachairu a 20 reais e temos essas mudas aqui de trás aqui achachairu a 160 reais mudas com 2 metros de altura tá? aproximadamente aí essa é a altura eu espero que tenham gostado do vídeo a intenção desse vídeo é estar ajudando vocês para quem não sabe quem somos somos o Horto Meirelles trabalhamos com venda de frutíferas nativas exóticas tá? essa aqui é um outro achachairu também tá vindo com brotação clarinha tá vendo? garantimos as nossas mudas é... vou estar mostrando algumas mudinhas aqui na frente aqui ó temos mudas de frutos do milagre com 1 metro e 70 de altura a 400 reais cheia de frutos temos mudas de europeia ou frutíferas para clima quente né? elas estão despertando agora no caso aqui é ameixa tá? temos mudas de ameixa é... nectarina é... 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 é...